uma doce, uma salgada. É o brigadeirão de micro-ondas e também a pizza de berinjela, ambas receitas low carb e deliciosas. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos para as receitas. Então pessoal, vamos começar com a receita salgada, que é a pizza de berinjela. Você pode deixar já um forno pré-aquecendo, aí a temperatura média, 180 graus Celsius. E a primeira coisa que a gente vai fazer é misturar todos os ingredientes da pizza num recipiente. E é muito simples, a gente só vai precisar de farinha de berinjela, azeite e água. Então para começar aqui eu tenho 25 gramas de farinha de berinjela, aí nós iremos precisar também de 10 ml de azeite, você já vai entender por que eu estou usando esse azeite fracionado aqui ao invés de um azeite comum de vidro. E cerca de 40 ml de água. É, na verdade eu estou fazendo aqui metade dessa receita, que você pode ver aqui, porque é para dar uma porção menor. Até porque eu vou comer sozinho essa pizza, não é mesmo? Então agora é só misturar, você vai ver que a massa vai ficar bem consistente e é isso mesmo. Você tem que misturar até ela ficar homogênea e bem consistente. Então o ponto da massa é exatamente esse que está aqui, que é ela bem consistente, até meio difícil de mexer, dura, só que ao mesmo tempo sem estar esfarelando. Se você vê que ela está esfarelando, então pode ser o caso de colocar um pouco mais de azeite ou um pouco mais de água. Bom, agora que ela está pronta, basta você espalhá-la em uma assadeira. Se a sua assadeira for bem antiaderente, como essa daqui, que é de teflon, você não precisa nem untar, porque só o óleo do azeite que já foi na massa já vai ser o suficiente para impedir que ela grude. E aí você deve abrir a massa nessa sua assadeira. Como a massa é bem consistente, você não precisa nem mesmo que a massa fique do tamanho da assadeira. Ela pode ficar concentrada apenas no meio e não vai ter problema. Você abre até deixar uma espessura de pizza mesmo, né? Bem fininha. E agora é só levar ao forno por cerca de 15 minutos, mais ou menos. Aí você tira, recheia a gosto e volta ao forno para derreter o seu recheio, se for o caso. E agora vamos para a receita doce, que é o nosso brigadeirão low carb. Para fazer essa receita é muito simples. Você vai precisar de um recipiente para misturar todos os ingredientes. Vamos começar com os ingredientes líquidos. No caso aqui a gente tem 15 gramas de manteiga. Eu já derreti ela no micro-ondas para deixar um ingrediente líquido, fácil de misturar. Aqui são cerca de 3 colheres de sopa de manteiga. Aí aqui nós temos 400 ml de creme de leite, que são duas embalagens. Você poderia utilizar também o creme de leite fresco, se preferisse, ou de latinha, tanto faz, se você tiver à sua disposição. E também vamos precisar de 4 ovos inteiros. Além disso, vamos precisar de 200 ml de leite de coco, que é exatamente uma embalagem de leite de coco. 40 gramas ou 3 colheres de sopa de adoçante xilitol. Se você fosse utilizar o eritritol, poderia utilizar cerca de 50 gramas, que ele adoça um pouco menos que o xilitol. Também vamos precisar de 25 gramas ou 2 colheres de sopa de cacau em pó. E agora, antes de adicionar o coco ralado e a gelatina, a gente vai misturar todos esses ingredientes. Pode ser num liquidificador, pode ser com o auxílio de um mixer, ou pode até mesmo ser apenas com o garfo. Mas eu acho menos bom fazendo só com o garfo. Por isso eu vou utilizar aqui o mixer. Agora nós iremos acrescentar o coco ralado à mistura. Aqui tem cerca de 40 gramas, ou seja, meia xícara. E vamos adicionar também gelatina sem sabor em pó. Antes a gente vai hidratar ela e depois já adicionar aqui dentro. No caso, essa gelatina em pó recomenda dissolver uma embalagem, que são aproximadamente 10 gramas, com água, cerca de 60 ml de água, e levar ao microondas por cerca de 15 segundos. E é isso que eu vou fazer agora. Aí eu vou adicionar a nossa mistura aqui e misturar novamente com o mixer até ficar homogêneo. Bom, depois que a mistura estiver homogênea, é só colocar numa forma de pudim de microondas. Bom, agora eu vou levar ao microondas por cerca de 10 a 15 minutos e depois a gente vai deixar resfriando em geladeira por cerca de 3 horas. Então daqui a 3 horas eu volto para mostrar para você como ficou o pudim e como ficou a pizza, que nesse momento já está pronta no forno. Eu vou rechear e depois mostro para vocês. Só as receitas estão prontas. Principalmente a pizza, que é quente, então está saindo um cheiro bem gostoso. Então eu vou começar comendo a pizza e depois a sobremesa, que é o brigadeirão. Vamos lá! Essa é a hora da árdua tarefa. Pegar, colocar um pouco de azeite aqui na pizza. Repara que eu fiz uma versão pequena, né? Fiz com metade dos ingredientes, porque eu ia comer sozinho e só numa refeição. Já comi outras coisas antes. Essa aqui está sendo minha sobremesa salgada. Nossa, a massa de berinjela já é a quarta vez que eu faço. E ela fica extremamente saborosa. Ela é muito boa. O gosto dela não interfere na pizza. Pelo contrário, é bem neutra. E fica com uma consistência parecida com a de pizza de farinha de trigo. É sensacional, totalmente low carb. E a farinha de berinjela é muito legal para ser usada em várias receitas. Então eu vou terminar de comer a minha pizza e já volto para mostrar, para ir falar do brigadeirão. Nossa, realmente estava sensacional a pizza. Maravilha. Mal posso esperar pela sobremesa também, que olha, ficou maravilhosa. Antes de cortar vou até mostrar para vocês mais de perto aqui. Olha como desenformou que é uma beleza. A gente já fez essa receita outras vezes. Também ficou muito boa. Então a expectativa não podia ser melhor. Nossa, que maravilha de receita. Caramba. Esse brigadeirão é um sucesso. Você viu que é fácil de fazer e é sempre tiro certo. O sucesso vai agradar qualquer um. E se você quer saber como receber essas e outras receitas diretamente na sua casa, para você poder preparar para você, famílias, amigos, agradar e surpreender a todos, então vou deixar um link aqui, o primeiro link aqui da descrição, que você vai saber como recebê-las na sua casa todos os meses. Elas vão chegar para você numa caixa assim. A gente se vê num próximo vídeo do Sr. Tanquinho. Então se inscreva no canal, no tanquinho que está aparecendo ali no canto da tela. E assista esse outro vídeo de receita que você vai adorar também. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.